O que foi? A maior goleada do dia ficou por conta da China que enfiou no Butão nada mais, nada menos do que 12 a 0. A China está em terceiro lugar no grupo C com 10 pontos. O que foi? Já a seleção do Butão, ela... O que foi? Ai, ai. O que foi? O que foi? Eu fiquei até todo. Quando foi o jogo? 12 a 0. Acabou com o top.